Felipe, o braço tá doendo, cara, são duas libertadores pra levantar, aquele troféu pesado lá e tal, como é que tá o braço aí, tá muito inchado ou não? Não, tá bom, tá bom, a gente trabalha pra isso, a gente treina bastante pra isso, né, eu lembro quando eu cheguei no Palmeiras, eu falei, ó, eu venho pra cá pra conquistar, eu quero conquistar, então eu já vinha já, profetizei já naquele dia, já no primeiro dia com a camisa do Palmeiras, né, e com certeza eu tenho que fazer a minha parte, a minha parte é treinar bastante, ó, É um ciclo seu no Palmeiras, extremamente vitorioso, que valeria um encerramento pra disputar o Mundial, né, valeria, é algo que tá muito presente em você nesse momento, olhar pra esse Mundial de Clubes e falar, eu quero disputar? Não, o que eu queria, o que eu tenho, o que eu tinha na minha cabeça era chegar aqui e me tornar ídolo, me tornar parte da história do clube, né, como? Com títulos, né, então, Vai ter alguns torcedores que você vai perguntar e o torcedor vai falar que eu não sou ídolo, vai ter outros torcedores que vão falar que eu sou ídolo, vão ter torcedores que vão falar que gostam, outros que não gostam, porque é difícil agradar a todos, né, mas uma coisa todo mundo vai ter que concordar, né, Nunca, na história, um capitão do clube como o Palmeiras, ou do Palmeiras, já mandou duas Libertadores num ano só, eu fui muito próspero, né, tem sido muito próspero, eu e essa, não só eu, Eu e todos os meus companheiros, essa geração de atletas que tem feito parte desse ciclo, né, do Palmeiras nesses últimos anos, é uma geração completamente vitoriosa, que está uma das gerações mais vitoriosas a nível de vencer troféu, de ganhar campeonatos da história do clube. Então, é isso que eu falei, é isso que eu queria, né, e se o ciclo se encerra, outro ciclo, se Deus fecha uma porta, porque ele já abriu uma outra porta, não sei qual vai ser o meu futuro, não sei se continuo, não sei se eu vou sair, mas eu estou muito tranquilo para, de repente, se tiver que seguir o meu caminho, deixar aqui realmente um legado, deixar aqui realmente um sinal, deixar aqui realmente a porta aberta e ser reconhecido para toda uma eternidade, de que, enquanto eu estive aqui, eu fiz de tudo para honrar a camisa e fui abençoado com títulos tão importantes como da Libertadores, Copa do Brasil, brasileiro, paulista, enfim, no território nacional e sul-americano, eu ganhei tudo. Até o presente momento, ninguém te procurou para falar, Felipe, e aí, mundial, vamos jogar até o mundial, vamos estender esse contrato, vamos fazer mais um ano, até o presente, a presente data, zero. Não, o presidente já deixou bem claro, o presidente já tinha conversado, ele falou que não iria renovar o contrato, ele foi na mídia e falou... Bora falar agora sobre o Cruzeiro, mais reforços para o Cruzeiro, Raposa que já contratou de forma oficial o Maicon, que já tem Alexandre Matos como seu novo diretor executivo de futebol, tem a promessa feita pelo Pedrinho BH, de que o Manuel vai voltar a Raposa, assim que o Campeonato Brasileiro terminar, ele está jogando no Fluminense até dezembro. E a última novidade, trazida pela rádio Itatiaia, dá conta de que o Matheus Silva, zagueiro do oito ano, campeão da Série C, é um dos reforços, mais um dos reforços para a temporada de 2022. Zagueiro de 26 anos de idade, que chegou a ser capitão do oito ano em alguns momentos da Série C, tem contrato só até 31 de dezembro. Já se acertou com o Cruzeiro, chega de graça, somente com pagamento de salários, enquanto esteve no oito ano, disputou 76 partidas com 6 gols marcados. Além do Maicon, do Manuel e do Matheus Silva, o Cruzeiro também busca reforços para o meio e para o ataque. As opções e as especulações são várias. Há quem pergunte sobre William Bigode, existem conversas. Há quem pergunte sobre Felipe Melo, o Alexandre Matos tentou, mas dificilmente vai rolar. Ricardo Goulart tem sido especulado nas últimas horas, além de muitos outros nomes, e a gente vai tentando trazer a realidade. Ah, só uma coisa importante. Germancano também foi especulado, conversei com o Matos, o Matos assegurou que nem tratou sobre o Germancano até agora. E a gente vai tentando descobrir, na medida do possível, outros nomes para serem contratados. Antes de mudar de assunto, só contar que se tem zagueiro chegando, tem zagueiro indo embora. O Léo Santos, que estava no Cruzeiro emprestado, foi devolvido a oito anos, não teve seu contrato prorrogado. Beleza? Quero falar agora sobre William Bigode, que passou a ser desejado por vários clubes brasileiros. Dois já demonstraram o interesse de forma pública. Primeiro o Cruzeiro, que tem a Neixade do Matos como diretor executivo de futebol. O Matos adora o futebol do William Bigode. E já tem tentado, nos últimos dias, convencer o Bigode a deixar o último ano de contrato com o Verdão. Ele renovou recentemente, até dezembro de 2022, para virar reforço da Raposa na próxima temporada. Mas o Cruzeiro não está sozinho. Santos também demonstrou a intenção de contratar o Bigode. E tem dois defensores do atacante na Vila Belmiro. O primeiro deles, o Edu Dracena, que chegou a ser companheiro como atleta do William Bigode. E mais recentemente atuava na função de um coordenador de futebol. Numa ligação um pouquinho mais distante. O Fábio Carini, que é o técnico do Santos, também já trabalhou com o William Bigode. E fez os maiores elogios. Mas, tanto para o Cruzeiro quanto para o Santos, o grande problema é financeiro. O Bigode, depois da última renovação, tem salários na casa dos 500 mil reais por mês. Bem mais do que o Santos e o Cruzeiro podem. Eu não joguei toda a Trips Coroa. Eu já cheguei, o Mineiro já foi ganho. E eu chego para a Copa do Brasil, mas não podia jogar, porque eu tinha jogado pelo Palmeiras. Mas participei de toda a Copa do Brasil. Por isso, eu até coloco ela no meu currículo. Falo que um pouquinho estava. Porque eu contribuí nos treinamentos, nas viagens, nas concentrações. Mas não entrei nem de campo. Mas eu ganho mesmo um Brasileirão. Inclusive, o gol decisivo do título é o meu. Aos sete minutos, que é o número da perfeição, biblicamente. Num jogo contra o Paissandu, no Mineirão. E eu bato uma falta, que a jogada era cruzar na área fechada. Todo mundo passa pela bola, ninguém toca na bola. Engana o Carlos Germano, que era goleiro do Vaz, que estava no Paissandu. E entra. 1x0. Aí, depois, o Mota faz mais um gol. A gente ganha o jogo. E ali decreta o título Brasileirão. Era ponto de corrida. Nosso time era um time massa, como o internauta falou aí. Baita de um elenco, o Vandeleiro, o comandante. O Alex voando. O Alex jogou demais. Foi o jogador do ano. Mas tinha um time massa, né? Sim. Tinha um time massa e eu tive a honra. E eu estou muito preocupado e triste, né, cara? É triste mesmo. Porque você vê que a má administração, o que faz com um gigante, né? Pois é. Cara, um gigante, um time enorme, com a torcida enorme, uma crise que você não vê onde que vai sanar isso. Toda hora é um processo, toda hora é um alguém, toda hora é um... Não sei, cara. Muito triste, porque assim, você acaba criando uma afinidade onde você jogou. Eu respeito todos os clubes. Como comentarista, eu tento o máximo ali ter a minha leitura. A gente faz brincadeira às vezes e tal. Mas todo mundo sabe que os clubes que eu joguei, o carinho que eu tenho pelos clubes que eu joguei, o Cruzeiro foi o que eu joguei menos, mas não deixa de ter uma gratidão. E é muito triste ver a situação que o Cruzeiro estava. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.